Então, vou deitar, vou dormir. Tá no pique agora? Ele descobriu um verdadeiro paraíso secreto. É, eu achei que ia pra cá, eu achei que ia pra lá o dia inteiro. Meu, esse assunto de novo, eu não aguento mais esse assunto. Toda hora você vem com esse assunto, eu não aguento mais, meu. Esse assunto de novo. Você gostou 700 reais, só isso aí, meu. Daqui a pouco vai chover de novo, eu não quero mais. Eu vou pagar outra cheirinha pra você, amor. Toda vez essa discussão, eu não aguento mais, meu. Eu não vou mais no shopping com você mesmo, mesmo. Mas agora, ele tem a missão mais difícil da sua carreira. Vou tirar um cochilo aqui. Quem sabe eu não pesco uma sereia aí. Isolado do mundo, enfrentando todos os desafios com apenas uma arma. A esperança de voltar para casa. É, sempre foi bom. Toma que eu tô bebendo pra caramba. É, mano, é foda, né, isso aí. Sexta, no Cinema Especial.